Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Divaldo, bem-vindo ao canal Valhalla BR. Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Final Fantasy VII versão Remain. Estamos jogando no PS4, PS4 básico, e vamos seguir aqui da onde a gente parou no vídeo anterior. A gente resgatou, só com a sua orelha, a gente resgatou a Earth, e agora a gente vai buscar uma maneira de sair do complexo, digamos assim. Então se você puder deixar seu like, se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, se você já for inscrito, deixe o sininho barulhento para receber as notificações, beleza? Bora seguir com a gameplay. De qualquer forma, temos que ir para a roda, certo? E então podemos usar o mesmo elevador que o Hojo fez. Nas horas finais, digamos assim, do jogo. Vamos, girls. Girls. Foi bem, foi bem, bem tosco. Vamos, meninas. O Baird se mandou ele, o cachorrinho lá, o gatinho, sei lá, o leãozinho, mas as meninas lhe esperavam. Sim, a sua odora ainda flutuou. Red 13. Aqui. O elevador. Em breve começaremos mais uma série no canal. Fiquem... Fiquem ligados aí, galera. A gente não pode virar pra trás. Agora, o que vamos fazer? Vamos lá. Vai lá, Barret. Vai lá, Barret. Oh-oh. Bom, gente. Boa, barret... Beleza... Boa, barret... Boa, barret. Alguém está procurando uma guerra... Então, vá dê-lhes um já! Veja em frente... Olhe em frente... Duque! Eu vou cuidar deles Isso foi para você Um testar isso aqui testando as habilidades da air que tá bem forte ó valeu temos um jeito aqui tá vamos achar uma saída então Talvez aqui não tenha o que fazer Tá, acredito que seja por aqui mesmo Ah, aqui onde é que a gente tava antes Estamos em cinco agora Pena preta Silêncio Nossa senhora Beleza, vamos ter que Ir para o Vamos ter que chegar ao roof Olha o telhado Tô zoando, galera Olha Mais um bichinho Que na verdade não é um bichinho Que é o que o Cloud acha que é a mãe dele Eu não sei se a mãe É Não É Então não é a mãe da Aerith É a mãe do Cloud mesmo Pelo menos é o que ele acha Sephiroth É a mãe dele É a mãe dele É a mãe do Sephiroth É a mãe do que ele acha 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 Diga-me, é realmente você? O que está acontecendo? Ainda não sei o que o Sephiroth é em relação ao Cloud, tipo... Ele é... Uma reunião tocante. Uma reunião. Caraca... Muito, muito bom. Esse crecheiro ainda está vivo. E assim é a hipótese provada correta. Eu só espero que você não continue de desesperar. Isso. Caraca... Essa foi... Estamos sozinhos agora? Eu tinha melhor que acelerar. Testar os podes? Acho que eu posso usar esses. Se ele era o cara que, tipo, ajudava a gente, ou... É... tipo, parceiro, alguma coisa. Assim... Mestre... Talvez... Vocês que conhecem melhor... A série... A série Final Fantasy em si, saibam. Eu... Particularmente... Não conheço. Mas tô gostando bastante. Vamos! Letizgo! Letizgo! Não sei realmente pra que... Pra onde ir. Eu acho que eu vim daqui... Será? Caraca! Agora eu tô perdidinho, perdidinho. Acho que é pra lá mesmo. Olha só! Bom... Bom ter desviado. Eu não consigo pegar, mano. Tudo bem. Matéria de veleno. Matéria de veleno. Tá cheia de matéria de veleno. É... pelo jeito... Pelo Cheito é por aqui mesmo. Ela é Cheito e tem mais um... Opa! Red 13... É... Entrou no grupo como membro convidado. Ele lutará ao seu lado em combate, mas não é um personagem... Personagem jogável. Ele não... Aparecerá no menu principal, pois não é possível mudar seus equipamentos e outros ajustes. Ok. Você está bem? Sim. Onde estão os outros? Não há onde perto. Vamos lá. Tá, vamos pra onde agora? Vamos pra onde? 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 Talvez... Por a cá? Onde? 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 Não há onde? Não há onde. Onde? 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 Se esforçar o outro lado. Onde? Onde? vai lá, magrão, não consigo mudar a visão da câmera, boa, eu quero ver o que, já vai lá, eu só quero ver o que tem aqui, olha aqui, quase que a gente deixa passar essa belezura para obter um tufo de pena de fênix, um fênix bem fênicado, aparentemente a gente vai para lá, mas tem aqui, tá, vamos, se o jogo deu opção, melhor usar, né, recuperamos pontos de magia e vida, o que a gente tem de coisa para comprar aqui, mega poção, vamos comprar três, é, não tá usando isso aqui, vamos, 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 isso aqui a gente usa bastante, ele tá com 46 moedas de troca, o tal do Gil, tamo bem, Gilado, tambor, primeira sala, e vamos ter uma batalha, último, o caceta, o caceta, vem, 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 é Oh caraca Tchau O cretino O outro não morreu ainda, esse cretino O outro não morreu O outro não morreu O outro não morreu O outro não morreu Vamos analisar esse cretino O outro não morreu 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 Olha aqui O outro não morreu 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 E o magrão consegue ir lá? Aí dá um jeito lá. Boa, Eric e Tifa. Sabia, sabia. Sabia, sabia. Eu tinha certeza absurda. Boa. As meninas lá. Quero ver o que tem aqui. Um balsito. Tá, trezentos, não, três mil gil. Estamos bem gilados. Aqui, vamos ver. Ô, caraca. Olá. Você me ouve? Sim. Você está bem lá? Não precisa se preocupar. Estamos bem. Mas o que fazemos agora? Eu não vejo nenhum caminho fora dessa sala. Vocês me ouvem? Hojo. Mojo. Então, diga-me. Como você está achando o Trump? Você conhece o filme com a tecnologia mais avançada em Midgar, se não o mundo inteiro. Você deveria sentir honra de ver a primeira mão. Você também terá a oportunidade de participar em um experimento mais ambitioso de mim. O que? Quando todas as peças estão em lugar, eu vou abrir a porta para o terceiro prédio. Talvez você possa me ajudar com as preparações necessárias. Dado que você já está na posição perfeita para fazer isso. Eu espero que os dados não valeu e instrumentais. As preparações necessárias? O que o diabo está falando esse diabo? Não podemos ignorá-lo e continuar? Eu não tenho medo. Se eu conheço o Hojo, ele não nos deixará até que nós indulgamos a sua solicita por data. Ele disse algo sobre um ward, certo? Eu tenho certeza que eu vi uma porta e você quer estar aqui em algum lugar. Então, você quer ver? Sim, vamos. Então, agora... Beleza, agora vamos... Beleza, vamos com as meninas agora. Sim, você acha que o Cloud está bem? Ele está atingindo muito estranho recentemente. Mais do que o usual. É verdade. Mas é o Cloud. Eu tenho certeza que ele estará bem. Mas o que você, Tifa? O que você está indo? Oh, eu estou bem. Eu tenho certeza que você está bem? Eu tenho certeza que isso deve ser o terceiro ward, certo? Eu acho que sim. Mas parece que as portas estão feitas. Tem que ter algo que podemos fazer. Vamos olhar para nós. Beleza. Beleza. Agora eles podem entrar também. Devemos deixar a Cloud saber. De magia e vida. Eu acho que recupera... Não, só a delas. Ahn... Não vou olhar aqui porque... Tipo, não tem nada. Não tem nada, realmente. Opa, opa. Meu Deus. Calma, calma, devagar. Cloud? Você pode me ouvir? Nós encontramos a porta para aquele lugar que ele estava falando. Mas está fechado e não podemos abrir. Tudo bem. sobre essas preparações que a Hojo mencionou antes. Eu acho que nós devemos fazer algo com isso. Um terminal central? Interessante. Nós estávamos lidando com algum tipo de panel de controle. Você vê uma maneira de entrar agora? Sim, agora vamos... Voltar. Ok. Nós faremos nosso caminho para o terminal central. Sente forte para você ouvir de nós. O que tipo de pesquisa é isso? O cataclismo que veio das estrelas. Genova. O tempo dos inúdios. O tempo dos de pesquisa é isso. O tempo todo. O tempo todo para a gente. Ele pode nos tratar como seus experimentos. Eu sei o que o Fade espera dessas criaturas. Deixe-nos lê-las fora da sua misericórdia. Devemos primeiro encontrar uma passagem que leva ao centro. Estou esperando. Barry, usamos aí das suas habilidades. Envenena, causa um pouco de dano. Prepara contra-ataques e retalia com golpe poderoso. Você quer mais? Vamos pegar um pouco. Veja essa coisa aqui! Certo! Peguei! Peguei! Ficou mesmo tempo! Ficou, cara! Podia tocar! Podia tocar! Podia tocar! Podia tocar! Estou preparando! Neste lugar! Nogem do jogo! Estou pronto! Eu quero ver uma coisa! Eu quero ver uma coisa! Eu quero ver uma coisa! Um passo para a Alemanha, cara! Não gostei muito, ela é bem fraquinha na verdade, mas com uma batalha a gente já fez 20%, então 5 batalhas a gente consegue bloquear. Droga! Matéria de tempo. Elas estão no terceiro, então... Procedura de transfusão completa. Começando o teste de pesquisa de pesquisa aumentada. Ok... Você precisa acertar os outros. Diga-lhes de cuidado. Muito cuidado. Tifa, você está lá? Nós acessamos o terminal central. A porta deve ser deslocada agora. Vamos lá... Com certeza. Com certeza. Nós vamos. Nos vemos em um pouco. Ok, vamos trocando de grupo. Também teve um antidoto. Huh. Não, não é só eu. Vamos lá. Conde eu. Eu vou ficar bem. Aqui. Tia. 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 O cajado da Tifa é bem poderoso agora. E a Tifa está bem poderosa também. O que é esse lugar? Tem uma... tristeza. Ela está bem forte. Estou vendo que tem já um balsito por ali. Pegaremos só para não perder o costumeiro. Opa! Um cachoinho! Olha cachoinho. Fica aí que você dá um chute nas fostas. Com certeza os cachoinho vão vir atrás. Olha aqui. Vai ter mais cachoinho aqui. Olha ali, olha. Quantidade de cachoinho! Por que você não corta uma garota de descanso? Pegue ela! Não. Não! Tchau! Seja mesmo! Aqui vai! Tchau, tchau. Tchau, Tiolei! Traga-o! Eu tive isso, mas fizemos. A pessoa deixa os cachorros soltos sem focinha, eu acho que dá. Dá ruim. Vamos fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Vamos pegar ele! Tchau! Caraca, a nevasca foi... nevascuda Acabamos com esse cachoinho Por aqui, meninas É isso aí Fim com o pé mesmo Caraca, que barulho é esse? Olha aqui, ó Escondidinho aí, né, cretino? Nossa senhora, a gente tá bombastando Quem é tu? Não vai me impedir Nada vai me impedir Tchau! 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 Ah, mas vai dar ruim, certeza isso aqui Certeza que vai dar ruim, a gente vai cair Tem um baúcito lá Eu acho que é Ah, droga É isso aí Ah, droga Ah, droga Tchau! Tchau! Vamos, você pode fazer isso! E ataca! Um outro golpe! Eu realmente tenho que fazer melhor do que isso. Quem sabe a gente pode recuperar um pouco de ponto de vida. Talvez. Vou pegar alguma coisa aqui. Mega poção, tá? Itens, mega poção, natifa. Tem bastante disso aqui, então vamos usar. Vai aqui. Vamos, Eret. Eret. Vamos, Eret. Galera, eu tô zoando, tá? Falando o nome errado. É isso aí. Encontramos a exit. Encontramos a saída. E a saída fechou. Também adeio ele. Nós vamos acabar com ele. Em algum momento. Eu espero. Encontramos a saída. Aqui tem umas caixas. Boa! Vamos fazer o seguinte. Vamos ver que tem. Vamos ver o que tem pra lá. Ah, torreta. É isso aí vamos usar o limite Temos que ir agora. E estamos seguros. Temos que ir para lá ou para lá. Para lá eu acho que o caminho principal é aqui, então deixa eu só verificar o que temos aqui. Porque vai que tem um item. Trástico de aether, só isso, tá. Ah, era só isso, ok. Ok, liberamos mais um caminho aqui. Você acha que agora os outros podem atravessar também? Agora nós conseguimos também atravessar com o outro grupo. Vamos avisá-los. Avisaremos os... Ei, Cloud. Eva. Nós usamos o panel de controle aqui um pouco atrás, então você deve ser capaz de chegar ao outro lado. Pode ver? Sim. Vamos lá, vamos para o outro grupo. Vocês dois ficam lá. Nós vamos chamar se algo vai acontecer. Ok. Tenha cuidado. Tá. Agora a gente volta então. Perdi, me perdi, fiz o caminho mais longo, eu acho. A gente vai ir para cá agora. Precisamos abrir a porta primeiro. Ahn... 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 Só vamos salvar aqui, acho que a gente vai ter que voltar lá... Pra abrir a porta lá no central... No central, central. No painel central, animal. Você deve voltar lá no pain... Se você sair da frente, ajuda! Então temos que abrir a porta, abriremos a porta de número 2, ha ha, é, ok, porta de número 2, abrida. Ok, agora vamos, agora podemos ir, tamborala 2, ah que vai dar ruim. Ok. Ah, mas era certeza que a Dani... Uma espécie criada, menos resistência a fogo, uma espécie criada pela divisão de P e D da Shinra através de síntese de partes de outros seres vivos. Podem ser muito fortes e extremamente inteligentes. Tá, tá. E eu quero lançar uma habilidade aqui, Aura Glacial. Ok. 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 Desce aqui, não posso ir. Desce aqui, cretina. Música está da hora. Eu sabia que tinha já, porque a Biddle, pulseira mística. Ai, 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 olha ali um cretininho. Música está da hora. 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 Música... 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 Música está da hora. Música... 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 o caraca a erda sem magia de o caraca o caraca o caraca o caraca a errada a errada o caraca o caraca a errada a errada Aham Agora vai E vai destruir tudo Oh Boa Eric bom depois do que a eric falou já chega né eu acho que o vídeo vai sendo finalizado por aqui o que esse cretino está tramando eu estaria desapontada se você não sim eu acredito que eu tenho apenas todos os dados que eu preciso então estamos prontos para proceder para o próximo estudo o Sephiroth pegou a Gênova sim, nós conseguimos trabalhar Médico maluco ali, o doutor maluco. Poderia ser uma caixa? Ah, com certeza, né? Não se preocupe, os elevadores estão seguros. É, hum. Tem minhas dúvidas. Ok, se você diz assim. Vamos só reunir os cinco e aí... A gente segue no próximo vídeo. Hum? Estamos lá já? Acho que sim. Ah, algo que me diz que não somos. Fala-se uma caixa. Eu ouço algo. É os... Opa, opa, opa. Se preocupe que é os... Ah, caraca. Não temos os dois, não. Eu acho que pode ser segura desse lado. Podemos abrir, então? A cara do Baird. Beleza. Beleza. O vídeo por aqui. A gente deu mais de uma hora de vídeo. E foi um baita de um vídeo. Uma baita de um episódio. Eu me enrolei. Mas, enfim. Obrigado por terem assistido. Se vocês puderem deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço demais. E seguimos daqui no próximo episódio. Valeu, galera. OsЕdabrisa. Vem.